Essa música aí, harmonicamente... É, muito complexo, Cristóvão Bastos. Nossa, demais. Ela já começa chinelando sua orelha. Parece que é um tio, alguém da família que vai chegar em Natal, ele cantando. Nossa, eu fiquei com vontade de chorar. Essa música eu também não posso ouvir. Essa aí não dá... Eu escolho os dias certos pra ouvir. Realmente, a música é absurda. Não, eu nem pôr uma caixa, nem fala que é a música predileta dele. É, não, é uma música maravilhosa. Fala, meu povo! Tamo de volta, o B3 mais um. Pô, gente, que demais. Super obrigado aí, todo mundo, pela repercussão, cara. Como a galera tá gostando de ouvir, de assistir o B3 mais um. E, ó, vocês estão vendo aqui todas as plataformas, assim com a gente. Não é por falta de opção, hein? Não, imagina. Quer ouvir, quer assistir, quer... Ó, só clicar aqui, se inscreve, compartilha com seus amigos, porque o negócio tá muito legal. E continuem mandando sugestões de temas, viu? O galera tá mandando sugestão pra caramba. E a de hoje também é uma sugestão de um ouvinte nosso. É ouvinte, é telespectador, é internauta, é tudo. Tudo, a... Não sei, o público, né? É, público, de um... A audiência, não sei. Admirador ou admiradora, não sei como a gente pode chamar, porque as plataformas são múltiplas, né, B3? Então, sei lá, você, sei. Você é que curte nós. Você é que curte nós. Você é que curte a parada. O tema de hoje foi mandado pelo Washington Mariano. O Washington Mariano. E o tema é o seguinte. Músicas que nos fazem chorar. Não é de raiva, tá? Tá. É chorar de... Pode ser também, né? Não, é de raiva. De raiva, tá uma porrada. De raiva, tá louco de raiva. Uma hora de programa é pôr. Tem doze horas de live. Mas são músicas que nos fazem chorar. Ô, Jota Marcelo, você que dentre os quatro aqui é o mais sensível, é o mais emotivo. Mais poeta. É o mais fofo. Fala pra gente uma música que te faz chorar de emoção que mexe com o João Marcelo Bosco. Eu vou pegar uma conhecida, naturalmente. Eu tenho várias. Não, pode ser qualquer uma. Você é, você pode ser de verdade. Com coisa famosa? Não. Não, mas é pra... Você viu como ele é glamouroso? Você é muito glamour. Não, é pra saber. Porque adianta eu falar uma música. Eu vou falar o Donny Hathaway. Não, tudo bem. As pessoas vão procurar. As pessoas vão procurar. O álbum é Extensions of a Man. Sim. E tem uma música que chama Someday We'll All Be Free. Que é muito bonito. Mas você chora quando ouve? Ah, eu fico muito emocionado, cara. Muito. E esse estilo o quê? Ah, é o R&B, mas é uma canção muito bonita. Pra você ter uma ideia, o Rod Temperton, né? Que é o cara do Heat Wave, que compôs Game of the Night, Thriller, After All, enfim. Ele compôs a música ou só a letra? Ele fez a letra, né? Ele fez... O Donny Hathaway fez tudo. Não, não. O Rod Temperton, desculpe. O Rod Temperton, sempre as músicas dele é... Não, é tudo... A melodia dele, a harmonia dele, a letra é dele, a linha de baixo é dele, a harmonia é dele, é tudo dele. Thriller é dele também, inteira. Thriller é dele inteira. Inclusive o rap do Vincent Price, ele compôs no táxi. Ele soube e compôs o táxi. Eu gosto porque fala que um dia nós todos vamos ser livres, né? De manter a sua cabeça erguida nos momentos de dificuldade. É muito difícil tratar desses assuntos sem... Que ano é o disco? Stations of a Man? É, caramba. 70 alguma coisinha? Ah, que penalidade. Acho que é 74, 75. É ruim isso, né? A gente vir pro programa e não tá bem informado. Não, não é isso. Eu queria saber mais ou menos de que época. Não, eu não quero... Ah, você sabe. Pô, segura, pai. Se você sabe, aí ele vai lá. Checar a ponte dele, a ponte é ele mesmo. Não, não foi. Tô entrando aqui. É, não. É, não, é, não. Porque o Rétal me gravou em várias épocas, né, João? Sim, sim, sim. Desculpe, não... É 73. Então, pô, maravilha. Aliás, foi lançado no dia 18 de junho de 1973. Você colocou o João numa situação delicada. Não, cara. Imagina, cara. Mas é muito bonito, cara. Tem uns caras em casa, pô, achei que era 74. É, ele vai... Você vai ver no grupo, depois do nosso grupo lá, ele vai falar um monte. Pô, você colocou. É de um período prolífico da carreira dele. Sim, sim, sim. Tipo. E ele... É uma música belíssima. A Alicia Keys já cantou. Quando tem reuniões, encontros... Porque é uma música que fala sobre isso. Um dia a gente vai se liberar dessa merda toda, né? Dos problemas, das brigas, das divisões, das tristezas e tal. Gosto muito. E outra que eu gosto... A gente só se libera disso tudo quando morrer. Então, Someday We Will All Be Free, né? De repente é isso, né? Será que é uma música sobre a morte? Não, não sei. Leia a letra, não sei. Você fala inglês super bem aí e tal. E a outra que eu gosto muito dele é Put Your Hand, né? Que é uma música religiosa. Ele fala sobre Jesus, fala sobre colocar... Fala sobre o homem que parou a água, etc. E não tem... Eu não costumo escutar isso. Isso me emociona profundamente. Já me ajudou em momentos muito difíceis. E o Steve Wonder tossindo me deixa com vontade de chorar de você. Eu adoro, né? All we love is fair. Love is a crazy game. Eu sempre sofro. Meu negócio é sofrer. E você ia falar de uma mais famosa guarda pro próximo, então. É, o Ice Blue. Que música te faz chorar, Blue? Que mexe que você põe pro caramba. Preciso estar sozinho ouvir isso aqui. Mexe comigo. Hoje... Hoje... Hoje a música que mais mexe comigo é a música do Arobron Filtz. O nome da música é We Are Go. Alguma... Não, pesquisaram no bagulho dos burros. Que eram... Na verdade, nós gostávamos... Eu gostava de Barquês, que é a atitude que depois o Rassonan acabou usando. Nós ampliou pra fazer a fórmula mágica. Essa música e o Brau ia no bairro pra ouvir essa música. Como chama o original? Atitude. Barquês, Atitude. Vou ver aqui. E a gente usou pra fazer a fórmula mágica. Essa música pra nós era a música número um. Mas hoje, a música que emociona é essa música do Arobron Filtz. Essa música aí é a música que eu gosto de ouvir sozinho. Sempre. Que põe em meditação. Eu não conheço. Ela é lenta? Lentíssima. Aquele jeitão que o João gosta. Não achei. Tô achando? Calma, calma. Eu tô sem... O Pai dos Burros. Não achou? Não. Não achei. Põe aí no Spotify. No Google. Eu tô sem telefone aqui. Põe. Por favor. Ele tá fazendo isso porque ele não sabe quem é um artista. Ele não tá conseguindo escrever. E ele tá com vergonha de falar Blue Soleta pra mim. Não. É verdade. Não. Ah, vai, João. Vai cagar, vai. Que isso, cara. Mas o Blue tá procurando a música, o nome da música, que mexe com ele. Enquanto isso, ô Barça, você também é meio cascagrossa, é meio ogro. Não. Essa é ogro. Não é. Não, o Barça é ogro. Ele gosta de uma rosa. Como é ogro? Não, mas ele tem um lado ogrão dele. Tem um lado ogrão. Ele é meio selvagem, velho. Que música. Com o YouTube. Achou? Achei, achei. Calma, filho. Vai falando com... Não pressiona. Não, não vai ouvir agora que você vai se emocionar, hein. É, vai chorar. O Barça, qual que é a música que te faz chorar? Olha, é um disco que normalmente não faz as pessoas se emocionarem, mas eu me emociono muito com o disco, que tem aquela coisa proustiana, né, de voltar à infância e tal. Em busca do tempo perdido. Que é o volume 4 do Black Sabah. Ah. Não, não, não. Posso falar de... Esse disco é um clássico. Mas te faz chorar, te emociona? Me emociona porque foi o primeiro disco que eu comprei com o meu próprio dinheiro. Não sei, eu gostava muito desse disco e comprei, na época eu não conhecia, né, eu comprei, ah, vou ouvir Black Sabah. Primeiro disco que eu comprei do Sabah foi o 4. É um disco muito legal, né. Muito emocionante. Se você não quiser responder, não precisa. O que que você fez pra conseguir esse dinheiro? Ah, fiz... Me deu um curto. Ah, curtei grama, fiz uma coisa, entendeu? Tinha duas... No rock? Não, não, no Brasil. Fiz, traz serviço assim, de, ah, me paga não sei quanto e tal. Entendi. Ah, assim, meus pais já tinham me dado dinheiro pra comprar disco, mas o primeiro que eu comprei com o meu próprio dinheiro foi isso. Entendi. Foi em 1980, na Toque Discos, da 7 de setembro. Que legal. Changes te emociona? Não é, não é que mais me emociona. Na época, quando você tem 12, 13 anos, você ouve Changes, é... Que é com o Rick Wakeman no piano. Então, parece que não é. Parece que não é, cara. Você falou isso, você falou isso numa vez e os telespectadores, os ouvintes, reclamaram, disseram que o Rick Wakeman não toca nesse... Não é o Rick Wakeman, tem uma lenda de que é ele. Eu não sei confirmar ou não, mas... Gente, eu cresci. Eu também cresci. Eu cresci ouvindo que o piano de Changes era o Rick Wakeman. É, você falou isso pra mim várias vezes, eu assumi que era verdade. Eu também ouvi, mas se você olhar lá os comentários, você vai ver que tem gente que diz, não, o Ben já se enganou, não é ele, não sei o que, não sei. Mas, cara, Snowblind, tem muita música maravilhosa nesse disco. Snowblind é maravilhosa. 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 E eu acho o Sabá uma banda emocionante, assim, pela construção das músicas também, né? Porque as músicas não são, não é aquele, não é um riff que se repete o tempo inteiro. Tirando Paranoide e tal, essas coisas, mas tem, né? As músicas estão crescendo, tem introdução, eu acho muito... Não, e pra mim o Black Sabbath, pra mim, é a banda que abriu as portas pro heavy metal, cara. Você começou tudo, o heavy metal começou com o Black Sabbath. Foi a banda que inaugurou o cheiro. Não pode ouvir aqui, você não derruba outra transmissão, mas vamos ouvir no intervalo. Não pode ouvir, né? Porque senão derruba. Você não conhecia o artista? Não, não, não conhecia. Não, não conhecia, qual o problema? É, qual o problema? Não achei. Não tem, tem numa plataforma e não tinha na outra, tá aqui. Mas é estranho se emocionar com o Black Sabbath? Não, né? Não, cada um estranho. Cada um, os sentimentos, é de alguém. Muitas vezes, o sentimento é uma coisa, quer dizer, você tem uma relação pessoal com essa música, te faz lembrar de uma época que você, né? Às vezes não é. A música pode te levar pra... É, tipo, essa música, tipo, eu e o Brau jovem, molecão, e tipo, os donos da distribuidora, da gravadora, assim, dirigindo, nós sentados atrás, os caras no maior papo de romance, não é, tipo, os caras falam, puta, que papo chato do cara, né? Os caras trocando as ideias, puta, a mulher ali, puta, o sentimento, né? Puta, que papo chato, e tocando essa música, e tocando esse som. Aí passou uns anos, falou, caralho, entendi o que que os caras estavam falando aquele dia. Nada como um dia, você, nada como um dia. Mas é uma música... Não, eu só vou contar a história engraçada, quando a nossa filha foi nascer, 15 anos atrás, eu tinha um iPod na época, não tinha um iPod, não tinha um MP3 player, e eu falei, ah, vou fazer uma seleção aqui de músicas que eu quero que ela ouça nascendo, né? Ao nascer. Então eu botei, Noel Rosa, Chet Baker, Nina Simone, um monte de coisa maravilhosa, assim, né? Só que, cara, ela demorou 17 horas pra nascer, e aí a bateria acabou, não tinha levado carga, a bateria acabou. Aí você começou a cantar. Aí o anestesista que tava lá no coisa, falou assim, ah, eu posso botar um som. Aí ele botou capital inicial acústico. Eu falei, cara, tira essa merda. Você não gosta? Não, mas nascer não dá, né? Sua filha nascer não ouvindo capital inicial acústico, é difícil, né, cara? É complicado, né? Ah, mas cantando o Fátima ali é legal, a sua maneira, primeiros erros. Faz um abraço pro Kiko Zambiank, eu botei o Kiko Zambiank ontem. Ah, é? Ficamos batendo um pau, fazia tempo que eu não vi ele, bom, um abraço só pro Kiko Zambiank. Ô, mas essa música, você só pode ouvir sozinho? Tem hora certa? Tipo, se você for embora hoje, você vai ouvindo no carro? Não, mano, tipo, proibido pisar na grama mesmo, em qualquer momento. Essa música é maravilhosa. Eu ia falar, eu ia falar, eu ia falar, eu ia falar, eu ia falar. Essa é meio emocionante, mas... Essa música é demais. É. Essa música é demais. Essa música é demais. Que o Dexter usou, né? Me emociona demais, essa música. Eu tenho até o roteiro, inclusive, o meu livro que eu quero fazer, em cima... Do roteiro, você falou, né? Do proibido pisar na grama. É, inspirado nesse som. Essa música é maravilhosa. Essa música é demais, mano. A letra do Jorge B é demais, cara. A melodia... Tá louco, essa música é impressionante, cara. É, você me emociona. É como tu consegue usar umas metáforas, né? Tipo, pisar na grama, você pensa logo num jardim e tal, mas a música é muito mais como a do Bebeto também, né? Sandália de couro. Mas te emociona? Nossa senhora. Você é louco. Bebeto é um cara pouco falado, né? Impressionante, né? Realmente. É. O Bebeto é demais, cara. Ele tá se recuperando ali, um problema de saúde que ele teve. É São Paulo, é. A gente viu outro dia, ele é paulista. É. O Bebeto é legal pra caramba. É Mo, é Na, é Li, é Zá, é sempre Monalisa. Você que é manjado, mas eu gosto de Praia e Sol. É. Praia e Sol. Maracanã, futebol. É. Domingo. Não, vou te falar, tem várias músicas que emocionam, mas tem uma, tem duas. Tem uma que é foda, a da mãe dele, cantando. Casa no Campo, meu Deus do céu, velho. Mas tem que ser com a tua mãe cantando. Obrigado. Não, mas é verdade. A música é a minha versão. A música, não, eu guardo a prazer. Quem não sabe a referência, tá ouvindo lá, tem que ser com a sua mãe cantando. Quem não sabe, então eu sou a mãe de Elis Regina. Não, mas eu vou te falar, Casa no Campo, com a Elis Regina. Essa música foi desclassificada. É uma coisa... Vou te falar, eu falo sério. Eu sei, você já me ligou várias vezes. Essa música mexe, velho. Ela, não sei, essa música tem um lance... Deve tocar alguma coisa inconsciente. De que ano? É, 70 e alguma coisinha, né? 72. A Elis foi jurada de um programa, e era um festival. Ele foi desclassificado. Ela foi lá atrás e falou, fica tranquilo que eu vou gravar essa música. Porque, primeiro que a melodia daquela música é maravilhosa. Não, muito legal. A melodia já é maravilhosa. Tá Vítor e Elis. Então, e quando ela fala, sabe, passa uns fios na cabeça, onde eu posso cantar meus amigos, meus discos, meus livros e nada mais. Quer dizer, eu entendo o quê? É, foda-se tudo, cara. O cara tem meu cantinho lá, fica na boca. Foda-se tudo é o que ele entende. O que você entende dessa música? Foda-se tudo. O que essa música representa pra você? Foda-se tudo. O cara passou horas meio tentando em casa. O que ele quer dizer com isso? Foda-se tudo. Foda-se tudo. Porque ela fala o seguinte, ó. Onde eu possa cantar meus amigos, quer dizer, eu entendo que ela quer estar só com o que ela gosta ali do lado dela, os meus discos, que é a coisa melhor, que você tá curtindo a tua música, os meus livros e nada mais. Quando você põe um nada mais... Mas antes tem filhos, tem tudo antes, né? Não, tem música inteira. Sim, sim, sim. Mas é que essa parte... É que você é um pai, muito obrigado. O mundo que eu possa cantar, meu Deus. Isso é ele, que a música vai crescendo. Vai crescendo. E quando ela fala e nada mais, o nada mais é um jeito mais bonito de falar foda-se tudo. É. Simples. O nada mais... Ela exclui o resto todo. Olha, eu não quero nada mais. Eu gosto do cara tentando traduzir... É, o que ele quis dizer... Em bem jeito, é em bem jeito, é foda-se tudo. Essa música não te emociona em nada? Claro que emociona, emociona muitíssimo. É que eu tenho uma outra ligação, né? Eu vivi na Casa do Campo, que ela sonhou, tinha os livros... Essa Casa do Campo, ela tem um quê de proibido pisar na grama? Não de melodia, mas de sentido de vida. É. Eu acho que era uma época... Quando o Jorge fala, né? Eu quero dinheiro pra investir. Quer dizer, eu quero uma casinha lá, que ele fala, né? Mas bem... Por quê? Porque ele quer... O que que ele quer? Na época também, casinha de sapê. Ele não tá querendo uma mansão ou nada. Ele quer o quê? O lugarzinho dele, o rato, o dinheirinho pra ele passar, a velhice dele. É tanta coisa a Casa do Campo. Todas essas músicas são de que ano? 72 a 75. Uma época em que a galera tava procurando... Exatamente. Era outra coisa. Ouro de tolo, da mesma época. É. Ouro de tolo. Ouro de tolo. É uma sessão de terapia. Sim, mas é... Ouro de tolo e Casa do Campo, assim... Não vou dizer que as músicas são parecidas, mas elas habitam a mesma esfera ali, né? Tipo, né? Uma galera buscando uma outra coisa, né? Buscando uma realidade diferente, buscando uma... Ouro de tolo, ele previu, né? Ele falou, eu que não fico a boca escancarada de dedo esperando a morte chegar. É, mas ficou, né? Infelizmente, né? Não, não ficou. Ele foi antes. Ficou. Não, não. Ficou. Ficou. Isso é triste, né? É prematório, né? É. Enquanto todos praguejavam, eu fiz a cama na cama. Não, ele é foda. Tá louco. Mas Casa do Campo é muito foda. Pra mim, Casa do Campo e proibir pisar na grama, dá pra botar na mesma playlist. Mas essa época da música brasileira é muito legal, né? Porque a galera tava em busca... Os leitristas estavam em busca de coisas diferentes, maiores, né? Não era aquela coisa de... Ah, quando o Raul fala, ah, eu não quero o Corcel 73, né? Não quero o carro, não sei o que, quando vai a Casa do Campo. É. Era uma busca meio idílica, né? No meio de uma ditadura militar ferrenha. Quer dizer, tem que ser levado em consideração a... Todo mundo procurando um paraíso próprio, né? Uma saída, cara. Um saco cheio do que tava rolando, né? Muito legal. O Jorge Ben é comproibido pisar na grama. É tudo ali da mesma esfera. É, a gente morou na Cantareira quase dois anos sem telefone. Então. E ela já era a Elis Regina fazia muito tempo. Olha, e sem querer babar ovo... É uma decisão, né? Mas a Elis também cantando como nossos pais... Sim. Também emociona. Ah, emociona, sim. Emociona. Puta como emociona, gente do céu. Ainda somos os mesmos, né? É. Caraca. Isso aí o Belchior mandou. Foda essa daí. Hã? Foda. Que ele chamava Belchior. Belchior, né? Belchior. Aliás, Brechó veio de Belchior, né? Vem? No Rio de Janeiro, sim. Ah, é, é. É, você fala que eu vou ao Brechó, porque o dono era o Belchior. Ah, é, é. Aí Belchior, Belchior, Brechó. Não sabia não. É mesmo. Tô até reencurrível. É até impressionante. Mas essa fase da música brasileira é muito letrista bom, muito letrista boa. Sim, pelo menos que Deus tava surgindo aí letristas. Bom, Aldir Blanc... Ah, não dá. Galo de Briga, cara. Aquele disco, Galo de Briga, não tem condição. É, dá licença. Ali você ouve da primeira e última faixa. É, Paulo César Pinheiro. Sua mãe gravou nesse disco também. Gravou o Ronstadt... Não gravou? Gravou, gravou. É, gravou. Ela descobriu os caras e começou a gravar. É, descobriu no show, assim, a tarde foram apresentadas. É mesmo? O João Bosco. Ah, o João Bosco. Não, o João Bosco não. O Aldir Blanc, o Ivan Lins e o Gonzaguinha, que também emociona em alguns momentos, eles começaram no movimento artístico universitário, lembra? Sim, sim, sim. O Sarau, né? É. Na casa de um casal, me fugiu o nome aqui, infelizmente. Mas é... Tavam procurando outras coisas, né? Ficar falando de grana e de arma, né? Não dá muito certo, eu acho. Então, e essas músicas, muitas delas foram um sucesso, né? Isso que é engraçado, né? Músicas complexas que foram um sucesso de... Mas é engraçado, né? Porque não é só a letra, né? É que tinha aula de música, né? Não é só a letra, né? As pessoas se reuniam em casa pra tocar, pra ouvir, rádio. É, tinha aula de música. Acho que é a última geração e não aceitou nada. Harmonicamente era... Maravilhoso, né? Também nome, 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 nome. O que você ia falar, Benji? Não, que eu... Vai montar uma playlist, cara. Você tá ao fim de pensar na vida. Proibido pisar na grama, como nossos pais. Casa no Campo, Olho de Tolo. Aí tem que ir por Nana Caymmi nessa lista aí. Eles tem toda... Ah, tem que botar um monte aí, cara. Eles tem toda uma... Gosta da Nana com o Milton. É foda. Gosta naquele álbum Sentinela, é muito. Agora, tem música que te faz chorar que não é pela letra, é pela melodia? Ah, normalmente sim, tem música que me faz. Porque é... Essa aí é uma da Nana Caymmi. Essa melodia pra mim é demais. É isso? De qual música? Os intervalos mexem, né? Nossa, o tempo... Tempo, alguma coisa, o tempo. Caralho, como chama o nome da Nana Caymmi? Alguma coisa, o tempo, mano. É o tempo... O barça soprou aqui pra mim, o tempo não para. Isso é Cazuza. O tempo não para, não. O tempo não para é Cazuza. É Cazuza, o barça que é isso. A Nana Caymmi é o tempo, é alguma coisa, o tempo. Essa harmonia é demais. Ah, tá falando, pô, resposta ao tempo. Resposta ao tempo. Essa é uma cacetada. Essa é uma cacetada. Essa é das melhores. Eu não reconheci. Resposta ao tempo. Isso é demais, mano. Isso é demais. Uma música que me emociona pra caramba é Beautiful Boy do John Lennon. É. Beautiful Boy do John Lennon. Muito bonito. Você fala que te emociona. Essa música também não posso ouvir. Essa aí não dá... Eu escolho os dias certos pra ouvir. E ela, e além da música ser maravilhosa, a letra ser legal pra galera que ele fez pro... Foi o Sean? O Sean é o primeiro filho, né? Pro Sean. Não, não. O Julian é o primeiro e o Sean o segundo. O Julian é o filho que ele teve na Inglaterra, né? Então, mas ele fez essa pro Sean? Pro Sean. Pro Sean. É. Essa música é demais. É maravilhosa. Essa música é maravilhosa. Aliás, o disco inteiro. E aí eu lembro do filme, que esse filme eu já chorei pra caceta, mano. Você assistiu o meu adorável professor? Sim. Com o Richard Dreyfuss, que ele é um professor de música numa escola. Eu entrevistei o Richard Dreyfuss nesse filme. Pô, ele entrevistou. Não vou embora. Ah, não vou embora. Não, tchau, bora. Eu tenho o autógrafo do Richard Dreyfuss, uma foto desse filme. Você entrevistou o Richard Dreyfuss em Nova Iorque? Não, em Los Angeles. No lançamento desse filme. Toma, beija. No lançamento desse filme? É, é, é. Mr. Holland's Opus. Hã? É, é. Falei pra você acreditar no talento dele, você não... Entendeu? Falei pra tu. Eu vou trazer a foto do Richard Dreyfuss. Falei pra tu. Fica aí nessa jabaquara, jabaquara aí. A entrevista foi. É Richard Dreyfuss. É, é. Dreyfuss. Porra, não acredito. Esse filme é foda, é. Pra quem não viu esse filme, eu me gosto de música. Esse filme é uma obra de arte. É. Que ele é um professor de música numa escola. E ele tem um filho só, que infelizmente nasce... É. Ele... Entendeu? Deficiência auditiva. Não precisa dar spoiler no filme. Que spoiler? O filme tem 40 anos, é spoiler? É. É a mesma coisa que eu vou falar do Titanic. Pra quem nunca viu. Falar do Titanic e falar, gente, vai afundar, hein? Ó, não fiz mais de Titanic, afunda no final. Não, vai não. Fala aí o nome do filme. Então, aqui é meu adorável professor. O filme é demais, aí toca no final a música. Como é que é o nome em inglês? Mr. Holland's Opus. A obra, a obra Opus do Mr. Holland, que ele é o professor Mr. Holland. Que legal. Agora, do John Lennon. Eu adoro uma música que as pessoas não curtem muito, que é O Yoko. Que é uma música maravilhosa. É uma música maravilhosa. Eu gosto de Woman. Eu acho o Woman maravilhoso. Eu adoro. Maravilhoso. 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 Eu lembro da minha querida mãe ouvindo essa música. Esse disco aí... Ela amou a foto da Annie Leibovitz. Annie Leibovitz, é. Annie Leibovitz. Que ela tá deitada como se fosse uma árvore e ele... Ah, maravilhoso. Foi a capa da Rolling Stone. O que? Sem legenda na edição depois da morte dele. Eu gosto de Mind Games. Ah, maravilhoso esse disco. O Mind Games, quem deu... Foi o Mind Games, né? Não tem muita relação com o Beatles, não. É mesmo, é engraçado. Eu ouço mais hoje... Tem coisa do John Lennon que se ouvisse é pilha, velho. Não, tudo bem. Eu filtro pra você, eu acho que eu consigo chegar lá. Vamos fazer a cabeça. É, o primeiro disco lá, o solo dele, aquele John Lennon e Yoko Plastico No Band, aquele que é bem espartano, a gente fica maravilhoso. Tem Mother, tem Isolation, aquelas músicas são muito... É, Mother dói, né? Dói. Mas tem música que te emociona pela melodia, por um solo, por alguma coisa que não só pela letra? Cara, eu fico muito emocionado ouvindo Satie. Satie... É que Satie... Não dá, cara. Realmente é uma coisa assim... É bonito. É bonito demais, né? Eu não sei o que é isso. Você fez a Gimnopédia, que é um compositor francês que... Você botar lá em Satie. Não, se você botar um play, você vai lembrar, porque você já ouviu em algum lugar. S-A-T-E, você já ouviu em algum lugar. Ele já foi muito... Plagiado, né? Plagiado pra publicidade, né? Ah, é? É, usou bastante, né? Tem, ou, Blue, alguma música que te emociona mais pela melodia do que pela letra? Essa aí, da Dona Nakaime. Dona Nakaime. Resposta ao tempo. Essa música aí, harmonicamente... É muito complexa, Cristóvão Bastos. Nossa, demais. Ela já começa chinelando sua orelha. A música é linda. Tem um disco do Miles Davis também, que... Qual? Sketches of Spain, que não dá, não dá. Pô, eu tenho a versão completa. Você não dá, né? Não dá. É uma coisa assim. Você tem isso aí completo. Tem, eu tenho, porque eles relançaram, né? Eu tenho o Beat Brew, né? Sim. Completa, né? Mas o Sketches of Spain, pra mim, é mais bonito que o Beat Brew. Não, o Beat Brew, dependendo do estado que você tá, é uma perturbação, né? Eu gosto muito... Ah, enfim, o Miles... Não, qualquer coisa, mas esse disco especial é absurdo. Agora, falando só de som, é... Cara, aí é por causa de, desde criança mesmo, assim, de bebê. Net King Cole, pra mim... Net King Cole, pra mim, é o cara, assim. É, é o cara, né? Porque, assim, ele toca piano, mas muito, assim, muito, muito. Articulação, o fraseado, você vê os maiores falando dele. E aí, chegou um dia, ele era só pianista. Ô, Neto, você gosta de tocar piano e tal? Canta um pouquinho, aí. Precisa cantar. Ah, ok. Aí I live to the center. Putz, o Neto eu adoro. O Neto parece que é um tio. Alguém da família que vai chegar, assim, em Natal, ele cantando. Nossa, eu fiquei com vontade de chorar, né? Já fiquei, eu achei de lágrimas. O Neto que encontra esse poder. Sabe a música instrumental que me emociona? Qualquer coisa do Django Reinhardt. Putz, Django, você tá brincando. O guitarrista, o violonista cigano. Cigano, assim, é na Bélgica. É, é. Não ouviu jazz até os 20 anos, só ouviu... Só tinha, não tinha um dedo, né? É, tinha um dedo... A gente falou que parece o... Tony Iommi. É, o Tony Iommi, né? Que ele se inspirou no Incendio. Mas o João chora mesmo é com o saxofonista lá. O queridinho eu choro. O queridinho do saxofone é... É flauta, né? Não, saxofone. É toca saxoprano. Gente, cala. Saxoprano tinha que ser proibido, né, cara? Pra algumas pessoas, né? Achei que tem uma... Tipo, a carteirinha é da ordem dos músicos. Perdão. Sabe o que me emociona é o... O solo de guitarra de High Hopes do David Gilmour. É bonito. E aquela música também... É bonito. Que começa com o sino. Agora... Já ouviu High Hopes? Não. O Chihuahua te emociona? Não, não. Isso não é Chihuahua. É o Pink Floyd. O Pink Floyd não. Não, não tem o uau, uau, uau. Não? Mas ouve o David Gilmour. O cara que tira o som mais bonito da história da guitarra. Ninguém tira um som mais melódico, puro, puro do que o David Gilmour. Não, ele é fantástico. Ele solando em High Hopes, High Hopes emociona. Sim. Muitas coisas dele... Shine On Your Crazy Diamond. Shine On Your Crazy Diamond. É, bonito pra caramba. Que ele fez pro Sid Barrett. Sim, sim. Eu sei. Não é a história que o Sid Barrett foi no estúdio... Sim, eu vi no documentário do Pink Floyd. E ele tava tão mal que não... Que eles não reconheceram. Não, eles foram almoçar. Eu sei por causa de vocês. Eles foram almoçar. É no Abbey Road. É. No Abbey Road. Eles foram almoçar. Tavam gravando. Quando eles voltaram, tinha uma figura parada no meio do estúdio. Gordo, careca, sem as sobrancelhas. Com o olhar perdido. Tem a foto lá, parece. Tipo assim, e o Gilmour, ninguém reconheceu ele. Incrível, né? Porque o Sid Barrett era um cara bonito. É, é. Ele tava totalmente deformado. Tinha saído lá da clínica. Ele tinha esquizofrenia. E aí alguém na equipe falou, meu, é o Sid Barrett. E aí eles fizeram Shine On You, Crazy Diamond pra ele. Caramba. É demais. Você vê pros amigos de banda não reconhecerem o cara. Caramba, né? Você imagina. É estragado. É. Foda. Mas a música tem esse dom, né? De emocionar, né? É. Tem ressonância magnética por imagem. A gente falou outro dia aqui. Tem o dom de... Na atualidade tem música que emociona vocês? Na atualidade? Tem coisas novas que emocionam? Muito. Eu gosto. E algumas novas que quando param me deixam tão emocionados. Eu tenho ouvido muito uma... Quando acaba... Ufa. É brincadeira. Porque ninguém me obriga a ouvir uma música que não gosta. Eu tenho ouvido muito uma dupla chamada Hermanos Gutierrez. Já ouviram falar disso, cara? São dois irmãos equatorianos que moram na Suíça. Como é que eu não consegui ouvir falar disso? Não, não. A gente descobre essas coisas. Cara, lendo revistas, essas coisas assim. Eles fazem... Eles fazem música latino-americana. Como se fosse música... Parece a trilha sonora dos filmes do Tarantino. Tipo Enio Morricone, assim, sabe? Só os dois tocando violão. E eles fazem uma percussãozinha assim. Mas é puro western espaguete, assim. Sem vocal, não tem vocal. É só instrumental. É muito legal. Mas te emociona? Me emociona. É muito bonito. E ver os dois tocando juntos é muito absurdo, assim. São só os dois no palco, sentados, assim, tocando. Hermanos Gutierrez? É, absurdo. É absurdo. Parece nome de família que brigou com o Escobar. É. Olha, os Hermanos Gutierrez estão querendo dominar o... Eu acho que a mãe era equatoriana e o pai era suíço. Aí eles depois foram morar na Suíça. Eles moram na Europa hoje. Mas é absurdo, assim. Que legal. O som é muito legal. Muito legal. E você gosta do Tarantino, as trilhas sonoras são muito parecidas. Pô! Parece aquelas coisas do Enio Morricone, sabe? De faroeste espaguete. Era Uma Vez na América. Tem um clima de deserto, assim, sabe? Não, mas os faroestes. Era Uma Vez na América. Era Uma Vez na América e a Enio Morricone. Mas Era Uma Vez no Oeste que é o faroeste. Era Uma Vez na América é o filme de gangster. Então, que é como se fosse uma... Sim, sim, sim. Mas eu digo a trilha sonora do Era Uma Vez no Oeste. É mais aquela pegada mais de faroeste mesmo, né? De western, tá? Muito legal. Pô, tô tentando lembrar aquela melodia. Ó, o tema do Poder do Chefão emociona. É, bonito. É bom o seu, né? Sim. Até pela lembrança visual, né? Que você tem, né? Olha... É igual o Armando Manzaneiro cantando Esta Tarde, Lívia Ovex. Eu gosto. Mas isso te emociona? Porra, cara. Ele citou isso numa música do João Bosco. Isso é maravilhoso. E o Luiz Miguel cantando La Barca. E o Luiz Miguel cantando La Barca. Você sabe que o Gosto tá me zoando, né? Não, eu adoro o Luiz Miguel. Não, eu não adoro o Luiz Miguel, mas canta pacacete. Mas eu adoro La Barca. Você adora de Luiz Miguel, mano. Não, pô, você já viu o Luiz Miguel cantando La Barca? Agora é de Luiz Miguel, mano. Luiz Miguel? Vocês estão de sacanagem. Luiz Miguel canta pacacete. Não, canta pacacete. Cara, entrevistou o João e Ramônio, mano. Imagina. Essa música La Barca é bonita, cara. É um clássico. Com o Luiz Miguel cantando. É muito melhor. Absurdo. Não, pra um só minuto. Se você gostar de uma música, não é um pacto com a obra. Você gosta de uma música. Não, é um pacto com outra coisa. Luiz Miguel? Não, eu gosto dele cantando os discos de bolero dele. São muito legais. Você gosta de bolero? Pô, bolero, cara. Bolero, das coisas que eu mais gosto na vida. Eu também, cara. O Nelson Ed tem um disco de bolero que eu uso todo dia. É. É verdade. Bolero é um discurso. É, adoro. Bolero latino. Ele cantaria espanhol. Você não gosta de bolero? Tem que ser mais romântico, cara. Ah, não é possível. Não gosto. Cara, você gosta de bolero? Trilas Punches, Lúcio Gatico. Ah, eu gosto do caralho, Boy Blue. Pô, você não gosta de Dolores Duran? Bolero, cara. É ou não é? É, eu gosto. Meu estilo. Claro que é, cara. Claro que é. Não, não adianta falar. Eu pode falar. Maísa? Você não gosta de Maísa? Pô, você é louco? Não gosta de Maísa? Não. Pô, eu gostava. Meu pai gostava. Todo mundo no caso gostava. Não é sensível. Meu mundo caiu. Ah, mas não é só isso. Não, eu sei. Não é um estilo musical que me agrada. Eu não consigo entrar no meu carro e falar agora. Vou parar o Maresias ouvindo Maísa. É que você não tem pra precisar ir pra Maísa. Ouvindo Dolores Duran. Você pode estar em casa olhando a janela. Não tô criticando, mas não consigo. Não, mas aqui não é pra... Você tem que ir coxuar gritando o seu ouvido. É. Não, mas ele tá pegando a estrada. Blue, Blue. Na hora que o cara fala, scream for me, Brasil. Aí chora, mano. É lá, amor de Deus. A gente fala do Armando Mazzarino. É, o cara vem com scream for me, Brasil. O cara vem coxuar, ó. Cara, ali o romance e aquela penumbra, né, cara? Penumbra! Claro, cara. O cara gosta que é luz de casa de família. Pá! Não, aquela penumbra, né, tal. É bom, cara. Ó, ouça o Luiz Miguel cantando Labarca. Não! Ouça, caceta. Não, não, não. Não, não. É fudido. Não, sabe o que acontece? A gente tem que fazer o seguinte. Pra você falar eu não gosto de bolero, a gente tem que elaborar pelo menos um top 5 de bolero. É. E ir até um lugar, separar, se desarmar. Como eu vou fazer no show do Menor, eu vou. Eu vou de coração aberto. Eu não vou, mas esse dia vai ser histórico. Depois do milésimo gol do Pelé, vai ser o dia mais antológico. Qual do Iron te faz chorar? Perguntas ali da nossa área. Olha, olha, a princípio todas. Como assim, cara? Todas. Mas, mas, mas. Ela começa a chorar na primeira. Quando toca Hello Be The Name. É a hora do choro. Qualquer choro. Qualquer choro. I'm waiting. And my call sound. When the bell begins to chime. Aqui tá vindo o quê? Reflection. Quer conhecer o quê? Of my past life. Eu sempre me assusta o olho arregalado do Menor. And it doesn't have much time. Aí todo mundo para. Mas isso aí que tá fazendo. Aí para, para, para. Cause I'm five o clore. Eita. Porra, velho. Iron Maiden me faz chorar. É mesmo. Não é que ele entra no palco. Você não faz ideia. Porque começa a tocar. Esse é seu nível de sensibilidade. Sabe, né? Esse é seu nível de sensibilidade? Não. Eu falei. Não. Não. Sabe uma coisa que me emociona? Eu falei. Iley Brothers, bicho. Iley Brothers é a banda favorita do Tim. Nossa senhora. É demais. Iley Brothers? Ué, você escuta. Não, não. Sim, mas eu não sabia que era a banda favorita dele. Sim. Faz sentido. Eu já ouvi. Eu já ouvi pessoas que trabalharam na banda dele falando isso. Ah, houve o... Você viu o corte que ele me deu? O racional. Você percebeu? Não, foi sem querer, cara. Sem querer, você viu? Até o pessoal aqui ficou constrangido. Não, o Iley Brothers, cara. O Jimmy Hendrix, ela tá na banda de apoio. Você vai achar que foi cortado. É, achar que o pessoal não foi editado, não. O corte foi abrupto pelo João Marcelo. Mas quando vem o... Foi o corte visceral e humano. Abruto. Não, quando vem o lance do Iley Brothers... Ah, o racional do Tim Maia é em cima do Iley Brothers. É bem inspirado. Bem inspirado é um bom jeito de você ser educado. É igual. Bastante. Assim, não quer dizer que não seja maravilhoso. Eu gosto hoje. Aliás, eu já investi mais nesse disco do que em todos os outros discos. Se você perguntasse pra mim, a gente podia até fazer um tema. Os 10 maiores discos da história da música brasileira. Isso é legal. Podemos guardar. Anota aí, galera. É. Eu coloco o racional, o racional. Volume 1. Que é brincadeira disso. Não, eu não coloco, não. Nem a pau. Lancei, mas eu não coloco. Entre os 10, não. O quê? Não, e começou, meu Deus do céu. O tema hoje era música romântica. Não, então esquece. Vamos brigar no próximo. É, vamos brigar no próximo. Não, entre os 10, não. Posso? Não. Ah, você é louco. Não. A primeira é assim, qual dos racionais, né? Mais de um, né? São três. São três, é. Não, é que ele não sabe. Então eu não quis dar esse corte nele. Não, eu sei, sim. Inclusive você me deu na época da trama. Foi a trama que relançou o racional volume 1. O Island Brothers machuca. É um dos meus cantores favoritos também. Foda. Foda, né? Ele que inventou o... Ele que inventou esse lance que o Michael faz, que o Marvin, ele é o primeiro. Com um trabalho novo. Tá, tá. Eles não param, né? É. Com uma parada... Puxou... É. Então a parada com o Snoopy, uma faixa do Snoopy, umas coisas. Eles estão desde os anos 50, né? Caramba. Eles começaram na época cantando Twist and Shout. Sim, sim, sim. Twist and Shout é um cover dos Beatles. Fazendo o Island Brothers, né? Jimi Hendrix tocou na banda de apoio. Como é que chama aquele músico que parece o Nelsinho Mota? O Elton John tocava na banda de apoio. Ah, quando você põe o Scroo, aquele músico que parece... E eu tô prestando atenção, mano. Ele tá ficando parecido com o Elton John. Vou te falar. Eu não mou de amores pelo Elton John, mas ele tem três, quatro músicas legais. Sim, sim. Eu gosto do Blue Eyes. Sim. Elton John. Mas pegou a pior. Eu gosto. Não, pô. Ele cantando Your Song. Isso é maravilhoso. Não, Your Song é demais, né? É maravilhosa, mas já foi. É tipo o Billy Jim. Não dá pra ouvir mais, né? Pelo menos alguém da minha idade. Como eu já vou ouvir? Porque essa música é incrível, cara. É muito difícil pra abstrair. Já ouviu muitas vezes. E Thierry Dancer também. Maravilhoso. Thierry Dancer. É bonito. E outro cara que me emociona... MC Garden é bonitinho, né? É. Outro cara que me emociona pra caramba. E essa música, então? É... Ray Charles tocando o Giorgio. Bom, Ray Charles inventou ser foda. Nossa. Ray Charles, desculpa. Esse não tem pra ninguém. É. É outra. Giorgio é quando ele... Eu não escuto nunca, porque quando eu escuto eu quero me emocionar. Ray Charles é incrível. Aquele western... Western cons. Sacanagem. O Willie Nelson falou que nesse disco o Ray Charles fez a música country avançar 20 anos. Agora eu pensando bem... Ih, agora abriu. Eu aqui pensando bem, harmonicamente, o começo da Georgia é próximo da... Da Nana Caymmi. É, sim, sim, sim. É uma árvore comum, né? É verdade. É uma árvore comum. Quem gosta... Não me lembro. Se fosse alguém que ele gostava, eu falava plágio. Não, cara. É harmonia, cara. Harmonia. A harmonia de... É logo da entrada do... Parece. Do violino. Tá. É uma maravilha, né? Vou prestar atenção. Não, Ray Charles dá licença. Eu vou te falar Georgia com o Ray Charles é uma coisa... Ah, eu gosto da Rita Franklin com o George Benson. Love Hurt All The Way. Lindo, lindo. A Rita Franklin é passo mal. Eu achei engraçado ela. Você acha de tal cantora? Boa. O que você acha da Taylor Swift? Um bom vestido. Vestidos bonitos. A Rita Franklin, ela é super mal-humorada, tipo, já tô de saída, vai todo mundo se dançar. Se tivesse no penhasco, Aretha Franklin e Donna Summer. Ah, segura a Aretha, só de brincadeira, né? Imagina. Você é um puta amiga. E Don McDonald. Você foi tranquilo. E Don McDonald. O que é que é? O meu barbudão lá. Ah, eu gosto... O que é que eu tô assim? Tô falando do Michael McDonald? É, o Michael McDonald. Esse cara é brilhante, né, cara? Eu gosto muito dele. Ah, eu gosto dele cantando a Keep Forgetting. Eu gosto dele cantando a música da Carly Simon, que ele fez a música, mandou pra ela escrever a letra. Miracle. Bonito. Eu gosto do You Belong To Me. Sim. É muito bonito. Nossa. Porque no refrão, é uma pessoa... Ela escreveu, né? E ele mandou pra ele a letra. Tipo, quem tá cantando sabe que a pessoa que ele ama ficou com alguém ou tá ficando com alguém e ele fala, meu, você pertence a mim. Sim. Diz pra ele que isso não foi nada, volta pra cá. Tipo assim, eu aceito tudo, mas volta pra cá. É muito bonito, cara. Muito bonito. E ele cantando no palco, ele tem o carisma de uma toalha, né? É. É verdade. Ele fala isso. Carisma de uma toalha. Ele fala isso na entrevista. Ele sempre falou, quando eu saí da banda, eu não sabia pra onde olhar. Eu não sabia o que fazer. Dá uma olhada nos meus clipes, né? Ele canta Sweet Freedom, né? Sim. Que é com... Acho que é o Richard Dreyfuss, tá? É o Billy Crystal. É, enfim. Sweet Freedom é o nome da música. Ele faz o clipe, enfim. Os clipes deles todos, ele tá completamente equivocado. Mas é um músico incrível. Adoro. A voz dele já deixa meu coração quente, né? Acho bonito demais. A voz é foda. Sabe outro que me emociona? B.B. King tocando The True Is Gone. Puta que pariu. Tem um disco do B.B. King na cadeia. Deve ser o Cook County Jail. Maravilhoso. Maravilhoso. Mas ele tava preso ou não? Não, ele foi tocar pros detentos lá. Ah, que legal. Tem vários desses discos, né? O Johnny Cash tem, Los Lobos tem. Tem discos que a galera vai gravar em San Quentin, né? Pros detentos e tal. Mas The True Is Gone é pesado, cara. E todo guitarrista gostava de subir no palco pra tocar com ele essa música, né? É. Todos tocaram. Todos. Até o Rich Sambora do Bon Jovi tocou com ele. É. The True Is Gone, né? Você já viu? Você viu essa apresentação? Sim. É legal? Sim. E o B.B. King, ele era tão fodido, né? Tão especial. Que generoso, né? É. É, isso é mais generoso. Essa palavra. Pô, ele tá com o Rich Sambora lá. É um trabalho social, né? É. Pior que é, também acho. Não tô discordando de você. Não, tô numa boa, é um trabalho social, tá ajudando uma pessoa. Ah, e ele dando moral. Sim, exatamente. Tá usando a música pra estender a mão. É. Muito. Então, essa música me emociona pra caramba. Bom, a figura do B.B. King emociona. É. Quando ele... A história do B.B. King emociona. Bom, no estúdio tem uma guitarra que é a Lucille do B.B. King. E tem no Bourbon Street também. Não, a dele tá assinada, a minha só comprei a guitarra lá e tal. Mas a do Bourbon não tem a assinatura dele, é outro... E ele odiava viajar de avião, né? Sim, sim. E os Estados Unidos só de ônibus, né? Tem um monte de gente. O Dominguinhos não gostava de andar de avião, andava de carro. Tem um monte de gente que não anda, cara. Eu acho isso ótimo. Aí vai espetando shows, assim, pra ir de carro, aí volta, mas não anda de avião, não. O Morrissey aqui no Brasil só de busão. Puta, de avião é horrível. É, avião não é bom. O Boi também. O David Boi também não andava de avião. Quando ele podia fazer de ônibus, ele fazia de ônibus. Quando ele tocou em 90, você lembra? Você fez Praça Apoteosa e depois cantou aqui, ele só fez ônibus no Brasil. Eu desisti de ter medo de avião porque não tem. Foi com medo de avião. É, mas adorar eu não adoro, né? Aquele momento que tava... O que levanta, aguarda o colar e fala, ai meu Deus, por que que eu vim nessa porcaria? Tá bom, vamos lá. Eu quero mais músicas que emocionam. Música que, assim, é clichê porque é a música predileta do Paul McCartney, que todo mundo já falou, mas é uma música que é impossível você ouvir e não se emocionar, não. God Only Knows, os Beach Boys. Ah, é verdade. Essa é considerada talvez a maior música de todos os tempos. É, todo mundo fala, mas realmente a música é absurda, né? O Paul McCartney fala que é a música predileta dele, então é uma música maravilhosa. Eu gosto de God Only Knows. Teve, inclusive, um especial, um promo de final de ano da BBC, que eles colocaram todo mundo cantando essa música. Depois dão uma olhada, vale a pena, e termina com ele. Ah, é? É, com o Wilson. Why My Guitar, Gente e o Y, não emociona? É lindo. Emociona. Então, Benji, a gente já conversou sobre isso. Tem músicas que a gente ouviu tanto, não porque a gente quisesse, e que vai desgastando, né? Vai, cansa. É, aí você precisa, quando você vai ouvir, você precisa tentar limpar a cabeça e falar, vamos fingir que eu nunca ouvi, vamos ouvir. Essa música cansou, até o dia que a gente viu o Prince subir no palco naquele tributo ao George Harrison e arrebentar com todo mundo. Why My Guitar, Gente e o Y, tem antes do Prince e depois do Prince. Aquele solo de guitarra é de outro planeta. Não tem que ouvir isso ainda, galera, procure aí, porque... Só colocar assim, o maior solo de guitarras de todos os tempos, né? O greatest guitar solo. Então vamos dar uma dica pra você que tá aí ouvindo e assistindo. Se você não ouviu ainda, coloca no YouTube. Mas vem inteiro, não chega no corte do solo. Não, não, assiste inteiro. É, porque a entrada do Prince é coisa de gênio, né, cara? Porque ele não entra no palco, ele surge. Vamos só circunstanciar pra galera. É, cara, é um tributo ao George Harrison, né? Eles vão cantar uma guitarra entre o Yves e no palco tem Tom Petty, Jeff Lyne, do A Let Us, o Danny Harrison, tem um monte de gente. Já tava tudo certo, né? Tá tudo certo, é. E aí o Prince tá lá sem ensaiar, que ele não foi no ensaio. E ele só... Aquele solo de guitarra ele fez de improviso? Ele não apareceu no ensaio. Não, ele não precisa, né? Não sabe da história? Não. A história é maravilhosa. O New York Times fez uma matéria sobre esse solo. Porque era transmitido ao vivo, ninguém sabia se o Prince ia aparecer. E ele... E ele sempre vai. Ele sempre vai, é, exatamente. Mas ele não quis fazer o ensaio com a TV e tal, e fez aquilo tudo improvisado. E é impressionante. O... Quem era... Era um cara do... Um cara de funk conhecido que tava tocando bateria ou baixo. E o Prince reconheceu o cara. Era o Steve Ferroni, que era do Average White Bear. Average White Bear, sabe o Steve Ferroni. É o Steve Ferroni. É, o Steve Ferroni. Não, mas essa história é foda, sabe por quê, Blu? É lindo. O Prince entra... E ele tem olho azul. O Prince entra lá. É o preto de olho azul, é lindo. E o Prince vira pra ele e fala assim, você não é o Steve Ferroni? Aí ele falou, ah, você me conhece? Aí ele disse que o Prince, cara, pegou a guitarra e tocou tipo 10 músicas da banda dele, assim. Average White Bear. O cara ficou assim, Average White Bear. O cara falou, eu te conheço. É um cara de estúdio. Isso foi no dia? No dia. Ele tá na banda, ele tá tocando. Sabe qual é a diferença do Prince e da maioria dos artistas pop que a gente conhece? O Prince era um músico antes de tudo. Sim. Não tô dizendo que as outras pessoas não, né? Sim. Mas ele é um músico, assim como o Paul McCartney, é um músico antes. É um cara do ofício, né? Cara, aquele solo do Prince foi totalmente de improviso. Sim, sim, sim. Porque tem uma hora lá que o Tom Perry parece que tá meio puto. Não, tá rindo. Chega uma hora ele olha meio assim. Chega uma hora o Danny Harrison fala, deixa o cara, né, sozinho. É, que a inveja... É. Não, tem uma hora que o Tom Perry dá uma olhada e fala, meu, e depois que ele cai... Não, isso é maravilhoso, você sempre faz isso. Ele cai... Já viu o Blue? Eu vi. Ele cai pra trás e vai ver o segurança. Não, o segurança é o segurança dele, isso ele sempre faz. E outra coisa que é maravilhosa, o Prince tinha que ter um programa só sobre ele. Foda. Mas isso vocês não precisam ouvir, tá bom? Não brinca. Ele sempre pega a guitarra aqui, ele termina o solo, e aí ele tira a guitarra aqui, fazendo a câmera, ele tira a guitarra, ele pisa no pedal de efeito e joga, faz... A guitarra sai voando e alguém pega sempre. Já caiu aquela porra, né? Tem um pegador oficial de guitarra. Aí, cara, tem um enrolador oficial do Snoopy e tem um pegador de guitarra. Eu vou te mandar o link dessa matéria, é muito legal a matéria. O cara fez uma matéria entrevistando todo mundo que tava no dia lá. Eu não consigo imaginar que aquele solo... O diretor que tava dirigindo aquele FPC, o cara ficou desesperado, que não sabia se... Porque ele surgiu mesmo, ele não chega no palco desde o começo, o Prince é um cara que não paga sapo. O cara não quer saber. A banda já tá tocando, ele entra ali. Ele surge, aí todo mundo vê, tá todo de vermelho, né? Com chapéu. Com chapéu, tá do... E toca a paca, cacetado. Coisa absurda. Deixa nada pra ninguém, mano. Impressionante. Leva todo mundo pra você e dá o Prince pra... É, eu vou perguntar um negócio, eu sei a resposta. Tá, tudo bem, vai. E ele tá num penhado. Eu sei que não, eu sei que ele vai se pernear. Sabia que foi com esse disco aqui, esse microfone que o Michael gravou, boa parte do Thriller, né? Ah, é? É, o SM7. Que é bom, não tira som de qualquer microfone. Sure. O... Barsinski. O IMAG TARGENT REAPS, a versão original, é no álbum branco dos Beatles e quem sola no final é o Eric Clapton. Sim. Desculpa. Nossa, que merda. Eu não queria estar... Eu queria estar quieto dentro de mim, mas eu não conseguia. Eu vou ficar quieto. Calma. Espera um pouquinho. O solo do IMAG TARGENT REAPS com o Clapton é muito inferior ao do Prince? Acho que não. Não existe coisa inferior ou superior. Não existe. Não, isso é o gosto. Cada um sente... Ah, agora deu um sorrisinho. Não, não. A garganta tocou, né? A sua pergunta... Não, eu sempre quero dizer o seguinte. Eu gosto do Clapton. Não. Ele é ruim? Não. Eu já falei o que eu acho do Clapton, eu não vou repetir. Ele tem a sorte de ter nascido branco. Se ele fosse preto, ele seria mais um guitarrista. É a minha opinião. Podem escrever, porque eu nunca li um comentário. Mas ele fez parte de bandas super importantes. Ele é maravilhoso como músico, etc. É que colocam ele num lugar que pra mim não dá, entendeu? Ele tocando... Quando você vê o ele tocando e você vê o Prince tocando, parece o... É meio primário perto do Prince, pra mim. Agora, tem amigos meus que vão me dar um murro quando encontrar o Hélio, né? Posse! Mas tudo bem. Agora, se você ouviu a vida inteira essa música com os Beatles e o cara solando e tal... Isso aí não tem como... Quem era melhor, o Clapton ou o Jeff Beck? Ah, o Jeff Beck. Tá de brincadeira, né, cara? Eu acho que nenhum guitarrista falaria aqui. Nenhum guitarrista falaria aqui. Inclusive o próprio Clapton. Oh, of course, o Jeff Beck. O Jeff Beck é um cara que todo mundo... Você é louco, o Jeff Beck é um negocinho... Não, mas ele gosta. Ele gosta do Eric Clapton. Não, mas o Manuel não entra no meu cinco preferidos, não. Não? Só não acha ele horroroso como o João Paulo. Eu não falei que é horroroso. Pô, esse cara... Meu, juro, com a internet aqui, só não achei horroroso. Eric Clapton é horroroso. É, cara, é, é. É, eu passei por uma, cara. Tô lá, eu tô apresentando o Grammy junto com a... Ela tá apresentando, eu sou comentarista lá com a Gabi Gabriela. Maria Gabi Gabriela. Maria Gabriela. Aí a Britney Spears, né, começa a cantar e tal. Ela termina, ela... João, você acha ela uma grande cantora? Cara, eu não sabia, eu era mais jovem, né? Eu falei, olha, eu achei ela uma entertainer, né? Ela dança, canta e tal. Não vejo ela exatamente como uma cantora. Eu vejo geral. Corta, para, um dia eu descubro lá. Tô numa reunião lá num lugar, enfim, num site aí, os caras... João, você tem Orkut? Eu falei, não, claro que não, né? Tá, mas vamos entrar aqui. Entrou assim, morte a João Marcelo Búscoli. Era um grupo que foi montado de fãs da Britney Spears pra me matar, porque eu, simplesmente, porque eu falei, imagina esse Harry Clapton aqui. Ainda bem que o Harry Clapton tem 27 pessoas que gostam só. Você gostou do show dele pra caramba de violão no estádio, né? O show do Harry Clapton no Pacaembu entra tranquilamente em uma das piores shows, os piores shows que eu vi na minha vida foi aquele show do Banquinho. Agora eu vi ele no Roy Albert Roy Londres com o Steve Winner, os dois. Foi um absurdo, absurdo. Sabe a prova que eu tô... Os discos do Cream são maravilhosos. Quem? Os discos do Cream com o Harry Clapton são maravilhosos. Sim, o Cream é incrível, né? Ele não é um bom da banda, né? Não, não, sim, mas eu digo uma junção ali de... Que banda tem isso, né? Sabe o quê? Você viu já o Marsalis, meu professor maior... Brentford ou Winston? O Winston Marsalis gravou um álbum com o Harry Clapton. Com o Harry Clapton. Mas o B.B. King era muito amigo dele, gravaram juntos um monte de coisa, né? Quer dizer... É, mas o B.B. King, não sei. O B.B. King também abriu o palco, era um cara aberto. O palco sempre aberto. Assim você está alimentando um penja. Não, mas isso que o B.B. King fazia era legal pra caramba. Porque quando você tem os caras que sabem o tamanho que tem. Sim. O cara sabe da importância que tem. O cara sabe que se eu botar o fulano comigo aqui, o cara vai aparecer e vai crescer. Isso é legal, cara. Sim, é gem, né? É, gem. Exatamente. Vamos sair dessa parte do Star System. Não, mas mesmo... Desculpa, mas mesmo que fosse um jam, você pega um puta cara achado e fala, ah, não quero esse cara aqui, não quero aquele lá. É, mas não... O B.B. King, não. É que o B.B. King, como é que você... É tipo, nada arranha o B.B. King, né? Não tem como, nada que ele fizer vai... Tem um filme que eu acabei de ver agora, passou no Inédit, nesse Festival de Documentários Musicais. É um filme super difícil de achar, acabou de estrear lá fora, chama Music for Black Pigeons. É Música para Pombos Negros. É sobre um jazzista dinamarquês, não sei se você conhece, Jacob Brou. Não. O cara é... Nunca ouvi falar, cara. Nunca ouvi falar. O filme não é... Não, não. Nunca ouvi falar. Eles falam as coisas, né? Ele vai de uma dupla de irmãos equatorianos que moram na Suíça. Mas é que foi a coisa dos músicos que gostam de tocar com eles. Sim, sim. O filme é sobre isso, entendeu? O filme é sobre jazzistas contemporâneos. Qual o nome do filme? Chama Música para Pombos Negros, para Pombos Pretos. Music for Black Pigeons. Acabou de... Passou no Inédit aqui nesse Festival. Não sei se vai estrear no Brasil e tal. Mas é a vida desse Jacob Brou, que é um cara conhecido na Dinamarca, mas não é muito famoso. E como ele toca com músicos do mundo inteiro. Então, cara, é sensacional. Porque, assim, uma percussionista japonesa que vai tocar com ele. Aí conta a vida da mulher e... Não são pessoas famosas. Não são pessoas que, sabe, vão ficar milionários ganhando música. Mas o barato dos caras é tocar junto. Mas pouquíssimas pessoas ficam famosas e milionários ganhando música. Você não precisa fazer um documentário. Exatamente. Mas, assim, é um filme sobre a sinergia de músicos tocando juntos, sabe? É uma coisa belíssima, assim, maravilhosa. É lindo, é lindo. Lindo, lindo. Tem uns caras mais famosos. Tem o Bill Frizzell, guitarrista já mais conhecido. Bill Frizzell, claro, claro. Sim, mas, assim, ele é o mais famoso do grupo. O baixista do Oscar Peterson, durante muito tempo, foi aquele Nils Pedersen. Sim, pode. Enfim, é dinamarquês, não é? Sim, sim, sim. Dinamarquês? A Escandinávia tem uma tradição suécia. Então, uma matura. Na Suécia, eu preciso te falar de uma banda chamada Amon Amarf. Eles são vikings do metal. Puta, começou. De novo. E que você vai se emocionar também. A gente falando do Bill Frizzell, ele foi viking do metal. Ah, você tá falando dos suecos, dinamarquês, eu tô falando. E é muito legal que você vai ver a galera, os fãs, eles sentam na plateia e ficam remando como se estivesse num navio viking. Pô, aquele é legal. É emocionante, muito. Vamos fazer no show do Menor. Amor, a Marca, uma banda de metal suéca, viking. Legal, você vai se emocionar. Você imagina, Bruno, todo mundo sentado lá remando, sem água e sem navio? Sem remo? Não consigo imaginar, cara. Você vai ver no show do Menor. O ânimo dele, né? É, o ânimo total. O Bruno fez uma cara de nojo pra mim. Não, mas voltando só na Dinamarca. Pô, Oscar Peterson poderia escolher qualquer pessoa pra tocar, né? Eu sempre gosto de dizer que se o Canadá tivesse sido fundado só pro Oscar Peterson nascer, já valeria a pena. Ele escolheu o Nils Pedersen, um dinamarquês, né? Incrível. Ele parece um médico, um neurologista, assim. Tem um doc legal do Oscar Peterson estar na internet. Você já viu? Maravilhoso esse filme. Quem faz a locução? O Black and Blue, chama-se. Ah, não. Eles são um recente. É? É. Porque o Oscar Peterson era um jazzista canadense, que o Canadá não era um berço exatamente do jazz, né? Não, rapaziada, tá anotando aí tudo. Não, cara, porque essa história é do caceta. Negro canadense, ele é negro canadense, né? Como chama o filme? É, chama-se Black and Blue. Oscar Peterson, Black and Blue. E aí conta a história de como ele foi descoberto, né? Aquele cara que fazia o jazz no Lincoln Center, o famoso curador que fez o jazz no Lincoln Center há décadas, assim. O Ramon? Não, cara. Eu vou me lembrar. Ele foi pro... Ele passou o bastão pro Winter Marsalis. Então, mas é o cara anterior, que fazia o jazz at the Philharmonic. Tá. Ele foi pra um show de outra pessoa, em Toronto, viu o show e achou mais ou menos. E aí quando ele tava voltando pro aeroporto pra ir embora, o taxista ligou no rádio e tava rolando o Oscar Peterson tocando ao vivo num clube de jazz. Esse cara é um absurdo. Ele ouviu e falou assim, quem é esse cara tocando? Falei, isso aqui é ao vivo do clube tal. Falei, pô, me leva lá agora. Jura? Foi assim? Aí ele foi pro clube, viu o Oscar Peterson, que tinha 19 anos, era um moleque, cara. Aí levou o Oscar Peterson pra tocar em Nova York, e o primeiro show dele tem um cartaz. Quer dizer, ele, Ella Fitzgerald, uma coisa bizarra, assim, John Coltrane, ele fazia um show gigante de jazz, assim. Acho que foi no Carnegie Hall. E aí o último que abria era o Oscar Peterson. E aí foi onde ele começou a despontar, assim. Uma história absurda, assim. O interessante do Oscar Peterson é que ele disse que ele perdeu um irmão pra tuberculose, e ele disse que esse irmão era o melhor da família, que se esse irmão tivesse sobrevivido, ele ser o empresário do irmão. Imagina que loucura. Eu não sei se é uma ode de um irmão, né, um carinho e tudo, mas... E eu também me lembro que aquele cara, o ator, o Richard Plummer, né? Perdão, Christopher Plummer. Christopher Plummer. Perdão. Christopher Plummer foi estudar música na mesma... Ele é canadense também, no mesmo lugar que o Peterson tava estudando. É mesmo. É, e na primeira semana ele desceu, viu lá na cafeteria, lá na lanchonete, todo mundo meio em cima de um cara, ele foi se aproximando, ele olhou o Oscar Peterson, falou, meu, foi estudar, foi ser ator. E ele que faz a locução do filme. É mesmo. Esse documentário tem o Black and Blue que você falou. Sim, é. E o Songs in the Key of Oscar Peterson. Puta, que legal. Esse... Tem o Quincy Jones falando que é o maior pianista que ele já viu tocar. Mas claro, cara, não tem. O piano, imagina, esse cara, pelo amor de Deus. E ele fala duas coisas, pra ficar aqui, né, que ele ama o Nat King Cole, ama, 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 e o Artayton, né? O Artayton, ele falou, quando ele vê o Artayton tocando, ele teve muita vontade de parar. É mesmo, né? E esse cara me faz chorar. O Oscar Peterson me faz chorar. E ele fez um tributo pro Nat King Cole, que ele cantava e parou de cantar, né? Ele canta só de vez em quando. Quando o Nat King Cole morreu, ele fez um álbum cantando. Puta, cara. É mesmo? É. Canadense, que bizarro, né, cara? É. Você assistiu aquele filme, o We Plash? Assisti, mas... Legal pra caramba, né? Muito legal. Você assistiu? Do professor de bateria. Professor de bateria que... Meio que tortura o aluno e tal. Tortura a foda, cara. É legal o que ele fez? Muito legal. Muito legal. Muito louco. Muito bem feito, cara. Alguém tem mais alguma música? Ah, eu... Dá pra indicar 500 mil. Linder Skinner, Simple Man, me emociona. Essa letra é legal pra ganhar. Free Bird é muito bonito também, né? Free Bird, o solo de guitarra não tem igual. É. É curto. Numa pena que o solo de guitarra é curto. Tem 17 minutos. É, tem isso, né? Um disco que me emociona muito é o... O On The Beat do Neil Young, 74. Esse disco é maravilhoso. Um disco que é tão pesado pra ele que ele nunca lançou em CD. Ele se recusou a lançar. Por quê? Porque ele não diz que falava sobre coisas que ele não queria depois. Não era o David Burger, cara. Vou achar. Ele teve uma vida difícil, né? O Neil Young tem dois filhos com deficiências cognitivas, com paralisia cerebral. E de mulheres diferentes e por coincidência. Não foi uma coisa genética. Ele tem dois filhos, hoje já homens, já com... Então, ele... Eu vi, não sei se foi no Hall of Fam, mas eu não me lembro qual foi que o filho vai... Ele tem uma fundação, né? O Neil Young faz há muitos anos um show em prol dessa associação que cuida de pessoas com paralisia cerebral e tal. E aí vai todo mundo, vai R.E.M., Pearl Jam, tocar. É bonito pra caramba. Chama The Bridge Concert. Concerto da Ponte, assim. Ele teve uma vida complicada, né? O Neil Young, né? De droga, quase morreu um monte de vezes. E esse disco, o On The Beach, ele lançou e aí ele nunca relançou, nunca permitiu que o disco fosse relançado. Ele nunca saiu em CD e agora há pouco tempo atrás, sei lá, dez anos que o disco finalmente ficou disponível. Ficou um tempão fora de streaming e tal. O Zé, uma música que me emociona, eu sei que é clichêzão, mas me emociona. The Sound of Silence. É bonito pra caramba. Sim, sim. É das músicas que se a gente conseguir espasear a cabeça. Sabe o que eu gosto de fazer? Eu tenho, assim, muitos amigos que têm filhos e tal e eu tô tendo a chance de ouvir músicas que eu já tô cansado de ouvir pela primeira vez com alguém que nunca ouviu. É maravilhoso isso. Claro, física quântica, claro, enfim, mas a sua audição muda completamente, né? Inclusive a gente vê isso no estúdio, né? Você tá ouvindo uma música sozinho, ela soa de um jeito. Você fala pra alguma pessoa, pô, não, benja não. Senão ele vai falar mal, né? O benja fala, foda-se tudo. Foda-se tudo. Não, senta aqui e dá uma ouvida. Quando você ouve com alguém, já muda o lance, né? Tanto que tem um exercício que o Quincy Jones sempre fala pra você, quando você vai botar uma música pra você checar se você tá gostando ou não, você criar uma plateia na sua cabeça com todas as pessoas que você quer que escute aquilo. E claro, não são as pessoas que você ama. Eu vou fazer isso hoje. É? Eu vou botar a Manowar e vou colocar você, o Blue e o Barça na minha plateia aqui. Eu quero ver qual que vai ser a reação. Vai ter a reação em cadeia. Não precisa estar, não. Como eu não... Você não quer estar na minha mente? Como eu não falei... Como eu não falamos do Steve Warner aqui, uma coisa específica, Superwoman. Ah, não. Como é que o cara pode compor isso com 21 anos? É impressionante, né? E ele tem a primeira parte que ele fala que ele gosta, que ele é apaixonado e tal, etc. E que ela vai viver a carreira dela de atriz. Aí no meio tem um interlúdio de sintetizadores, uma peça que parece que ela tá indo embora. E depois é ele delirando de tristeza com a ausência da pessoa que ele ama. Ele fica, need you, baby, need you, baby. Eu gosto muito do Lenny Williams cantando Cause I Love You. É uma das minhas favoritas. E o nosso cabelo do lado comodores? Ah, o Lenny Richie? Eu gosto de várias. É que ele... Qual, qual? A clássica. Three Times a Lady? Ah, é. Isso é bonito, né? Isso é bonito, né? É o Bert... Three Times a Lady. É meio Bert Bakker, né? Ah, maravilhoso. Eu gosto, eu gosto pra caramba, né? Ele tem a manha de fazer o... Ele manja dos intervalos, né? Da melodia, ele machuca, né? Ele sabe fazer a coisa, ele machuca. Tem duas músicas brasileiras que eu gosto também. Que é... Lindo, e eu me sinto em feitiço. Essa música é maravilhosa. Menino bonito, né? Menino bonito. Bonito, eu também acho. Muito bonito. E a outra é também com a Rita Lee. Dizem que sou louco. Bom, Rita Lee e Roberto Carvalho, dá licença. Tem... Arnaldo Batista, é... Desculpe o auê, moço. Balada do... Bonito, bonito. Desculpe o auê, moço. Eu amo você do Timai, é demais. Porra, você tá brincando. Eu preciso. Olha, antes da gente ir embora, eu vou cantar uma que só... Só... Quem conhece sabe... Já vem, já vem. Emociona, emociona. É assim, ó. Vou fazer a guitarra. É assim, ó. É assim. Não. A semana inteira, fiquei esperando pra te ver, Corinthians. Fala aí. Fala aí, Blue. Quando Itaquera começa isso aí, hein? Fala aí, Blue. Emociona, Blue. Porque eu fui lembrado de tu, Timaião. Ok. Aí. Vamos levar o João esse ano Itaquera também. Cara. Você já foi em Itaquera, vamos jogar no Corinthians? Não, nunca fui. Você já foi na vida num jogo do Corinthians? Já fui, claro. Ah, vai. Eu fui, sabe em qual jogo? Eu quase morri. É. Mas foi verdade. Eu achei que eu fosse morrer. O meu tio quase morreu. Ele me levantou no meio da multidão. Aquele um a um Flamengo e Corinthians. Não, Fluminense e Corinthians, 76. Não, foi em 82. Ah, 82. 82. Teve um a um. Os intelectuais que trabalham com a organização soltaram o pessoal pra cá, o pessoal pra cá e colapsou no meio. Entendeu? No Maracanã? Não, foi aqui em São Paulo. Os intelectuais. Tinham 100 mil pessoas. Foi a última vez que você foi no jogo do Corinthians? Porra, depois eu fui dentro do campo, né? Não, não. Para, ô, João. Uma caceta. Eu fui. Eu fui no Tela. Já foi jogo do Corinthians ou não foi, João? Fui. Flamengo e Corinthians 1 a 1. Quase morreu. Em 1982. Foi em 1982. Depois nunca mais. Não. Assim, lá na plateia, não. Na plateia? Só no Misanino. João, eu vou te levar. Pode levar, cara. Você vai comigo no jogo? Eu vou fazer uma camiseta com a minha mãe do estilo. Tá, vai pra ele lá, cara. Pra ele ir lá, ele não vai com ele lá ainda, não. Não vai, não vai. Tá, vai pra ele ir lá. Aquele dia lá com o Corinthians Flamengo, eu te liguei da arquibancada lá. O Presida já trocou as ideias. A gente tava lá no meio da gaviões. Ai, Blue! Ai, Blue! O Presida já trocou as ideias. Que nóis. Não, com ele? Aí ele é o problema? Ele é o problema. Ah, então eu vou sozinho. Não, só que ele não. Eu vou de metrô. Ah, é? O jogo é Itaquera, não é em Nova Iorque, cara. Mas o metrô chega em 40 minutos. O metrô chega. E o metrô pra Itaquera é uma mão na roda. Então, é 40 minutos. É uma mão na roda. Depois mais uma hora e meia andando do estação do metrô até o estágio. Não, é perto. Eu sei. É perto. É perto. Vamos lá. Vamos embora? Vamos. Valeu, Barça. Valeu, Blue. Valeu, Jota. Marcelo Búscoli. Obrigado. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Mandem sugestões de pauta pra gente que a gente gosta muito. E não esqueçam aí. Siga a gente aí. Que nos sigam em todas as plataformas. E o melhor, nos divulguem. Ah, é verdade. Por favor. Por favor. Nos divulguem. A gente tá pedindo pra você, Blue. Eu vou divulgar também. Aê, Blue. Aê, Blue. Agora vai, agora vai. Valeu, galera. Semana que vem tem mais B3+, mais um. Valeu. Valeu. Aê, Blue. Aê, Blue. Aê, Blue.